A freira sem rosto Conta a lenda que havia uma escola católica que se dizia assombrada Um certo dia uma adolescente ficou até tarde depois das aulas Enquanto caminhava pelo corredor deserto ela passou por uma sala que estava aberta Na sua visão periférica ela avistou uma figura parada na sala Ela voltou e espiou pela porta Ali havia uma freira parada em frente a lousa A freira de repente se virou para olhá-la e a menina engascou-o de medo A velha freira simplesmente não tinha rosto Suas feições eram lisas como um ovo A adolescente gritou e fugiu horrorizada Ela havia lido o que estava no quadro negro A freira havia escrito Me ajude Eu estou no inferno Estudante Silencioso Conta a lenda que em uma escola para meninas nas Filipinas Era o primeiro dia do semestre As meninas estavam todas em suas salas de aula se acostumando com as novas mesas Quando o sino da escola tocou o professor caminhou e se apresentou a aula Então ele começou a fazer a chamada tentando ter certeza de que todos os alunos estavam presentes Quando ele terminou ele notou que havia uma garota cujo nome não havia sido chamado A garota estava vestida com uma camisa branca, calça jeans e estava sentada na primeira fila em frente a sua mesa Ele então perguntou a garota se ela estava na sala errada Ela não respondeu e olhou para ele com o rosto extremamente pálido Ele repetiu sua pergunta e ela permaneceu imóvel De repente ele notou que a menina estava sangrando pela testa A turma inteira gritou enquanto a garota se levantava Passava direto pelo professor e desaparecia através do quadro negro O banheiro assombrado Contam que haviam três garotos em uma escola que estavam sempre causando problemas Um dia os três amigos estavam no corredor na hora do almoço Quando se viraram e viram uma garota entrar no banheiro da escola Decidiram fazer uma brincadeira com ela Eles trancaram a porta do banheiro e ficaram do lado de fora esperando para ver o que ia acontecer Alguns minutos depois eles viram a maçaneta girar E então começaram a chacoalhar Ouviram a voz da garota gritando Eles riram e não responderam nada Ela começou a bater na porta e implorar para sair dali Eles só ficaram lá rindo enquanto ela batia na porta Depois de um ou dois minutos A garota começou a chorar e gritar para eles abrirem a porta Os três garotos se sentiram culpados e decidiram deixá-la sair antes que aquilo virasse um problema para eles Um dos garotos abriu a porta e esperou Mas a garota não saiu Está aberta Ele gritou Mas não houve resposta Os meninos então empurraram a porta e olharam para dentro O banheiro estava completamente vazio Eles verificaram todos os cubículos e chamaram pelo nome da garota Mas não houve resposta Não havia janelas no banheiro e a única saída era aquela porta A essa altura os três meninos estavam muito assustados Eles correram para fora do banheiro E quando viraram o corredor Encontraram a garota parada em frente a uma sala conversando com o professor Quando exigiram saber como ela havia saído do banheiro Ela ficou intrigada Respondeu Que não havia ido ao banheiro O professor concordou Dizendo que estava conversando com ela Há mais de dez minutos Cocô no banheiro Essa é simplesmente uma história absolutamente bizarra Contam que uma noite um zelador da escola tinha acabado de limpar o banheiro Ele estava prestes a trancar o prédio Quando um dos professores veio correndo pelo corredor E perguntou se ele poderia entrar para usar o banheiro O zelador concordou e esperou do lado de fora da porta até que o professor terminasse Alguns minutos depois o professor saiu Os dois homens disseram boa noite um para o outro E o professor saiu pelo corredor O zelador foi ao banheiro para ter certeza que estava limpo antes de trancar a porta Ele ficou horrorizado ao descobrir que todas as paredes Todas as paredes, pisos e ladrilhos tinham marcas de mãos marrons Quando ele olhou mais de perto ficou enojado Viu que aquilo era na verdade fezes Ele correu pelo corredor E quando alcançou o professor Ele o confrontou E exigiu saber porque o professor tinha espalhado merda por todo o banheiro O professor ficou indignado Disse que não sabia do que ele estava falando Os dois homens discutiram por um tempo E eventualmente o professor se cansou E se virou para sair Ao sair pela porta O zelador ficou chocado com sua visão Nas costas da camisa branca do professor Também tinham duas marcas de mãos marrons E aí Amém.